Pequeno, bem peludinho, sem paciência e super atento. Se você leu o título desse vídeo, já sabe que estamos falando do Lhasa Apso. Essa raça é uma fofura, mas possui características que você precisa saber antes de ter certeza que essa raça é pra você. Antes de começarmos, galera, se você quiser saber mais dicas sobre saúde e adestramento para o seu cãozinho, nos segue lá no Instagram, que sempre postamos conteúdo muito divertido e educativo. Então, sem enrolação, vamos para as 7 principais características do Lhasa Apso, que todo mundo que pensa em ter um precisa saber urgente. Primeira característica, eles são carinhosos e afetuosos com os donos, mas costumam não gostar muito de visitas. Quando alguém chega, ele pode ficar bem irritadinho, alguns até se escondem. Por isso, vale muito a pena acostumar seu Lhasa com pessoas por perto desde filhotinho. Isso vai fazer com que ele aceite muito mais o convívio com outras pessoas e até goste delas. Segunda característica, eles costumam ser possessivos com seus brinquedos e ciumentos com seus donos. Então, um bom adestramento vale super a pena, vai fazer toda a diferença. Aliás, eu vou deixar aqui embaixo o link de um mini curso totalmente gratuito sobre treinamento canino, para você dar uma olhada. Ele serve não só para quem tem um Lhasa em casa, mas para todo tipo de cachorrinho. Quer coisa melhor do que um cãozinho que te obedece e que tem um ótimo relacionamento com você e com outras pessoas que estão por perto? Não deixe de clicar no link e conferir os detalhes do curso. Terceira característica, eles amam ficar perto dos donos, mas não costumam ter crises de ansiedade por ficarem muito tempo em casa sozinhos quando o dono sai, porque eles são naturalmente mais independentes. Daquele tamanho, eles pensam que podem tudo, acredita nisso? Não dá vontade de apertar? Quarta característica, eles estão sempre vigiando e alertas, prestando atenção em tudo que acontece. Qualquer ameaça, eles latem mesmo, são muito corajosos. Se você quer um guardião para sua casa, pode chamar o Lhasa, que ele vai estar sempre disposto a latir por algo que eles desconfiam. E vamos para as três últimas características. Antes disso, não esquece de deixar seu like no vídeo e me diz aí embaixo, qual raça de cachorro você tem na sua casa e que você gostaria que a gente falasse aqui no canal. Quinta característica, os Lhasa se adaptam tanto a lugares grandes quanto pequenos. Então, eles podem viver tranquilamente em um apartamento pequeno ou em uma mansão. Sexta característica, eles não são cachorros que precisam gastar muita energia. Uma caminhada curta no dia já deixa ele bem cansadinho. A maioria dos Lhasa amam brincar, mas devido ao seu temperamento mais forte, eles podem acabar se irritando quando brincam com crianças. Mas isso vai depender da forma que você criar ele. Se ele estiver sempre rodeado de pessoas e crianças, provavelmente ele vai começar a amar isso. Mas se forem cachorros que não socializam muito e vivem mais isolados, eles acabam ficando um pouco ranzinza e sem paciência para as pessoas e crianças. Sétima característica, eles têm pose de líder, se acham os donos do pedaço. Por isso, um bom adestramento vai transformar a forma que seu Lhasa lida com as situações. Se ele não for treinado, dificilmente eles vão te obedecer. E vão querer sempre fazer o que dão vontade. Por isso, vale muito a pena você clicar no primeiro link dessa descrição. Através desse curso, você vai aprender a treinar seu cãozinho. Sem precisar chamar um adestrador para ir na sua casa treinar ele. Então, obrigada por assistir o vídeo até o final, galera. Não se esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Beijinhos! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!